O que tem a rosa Sinto saudade, sustinho também Mandei beijado, vossa, meu bem Sinto saudade, sustinho também Mandei beijado, vossa, meu bem Chorei e choro nessa viola Só ela mesma quem me consola Chorei e choro nessa viola Só ela mesma quem me consola Adeus, adeus, coração de vosso Delicadeza, rosto por rosto Adeus, adeus, coração de vosso Delicadeza, rosto por rosto Música 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 Música